Música Passas de brilho, caseira, grisseira e nada de banana Assim você ainda não viu, vem comigo meus amores Uma pasta grisseira e nada gente, usando a banana Falando, eu estou com as bananas aqui que está perdendo Vai poder fazer uma pasta ecologicamente correta Gente, está aqui as pastas maravilhosas Olha essa melzuda grisseira e nada Pega as bananas, vem comigo, bora aqui para o nosso passo a passo Prontinho meus amores, já estou aqui com o nosso liquidificador Aqui eu tenho 500 ml de água fria, ou seja, a água da torneira Gente, ali ao fundo, olha que lindo Tanta receita maravilhosa no nosso canal Está aqui as duas bananas Tentem fazer com a mesma banana Duas bananas pequenas Olha que lindas Pronto Vou passar aqui até essa panelinha para a gente ferver Viu? Vou levar ao fogo para ferver Não é que ferver, deixa ferver por mais 3 minutos e desliga, tá bom? Já volto com vocês Gente, voltando aqui com vocês, já ferveu Assim que levanta a fervura, 3 minutos, tá bom? Agora eu vou deixar aqui, está meio quente Aqui na jarrinha, gente, 50 ml de água fria Vamos aqui, luvas, máscaras e óculos a manipular só, tá vendo? Duas colheres de sopa, só da torne 96% a 99% Vamos colocar aqui, como é 96% a 99% a água está em temperatura ambiente Vamos mexer E deixa agora perder os gases aqui Pronto, a gente já perdeu todos os gases Aqui eu tenho 200 ml de óleo novo, sem gordura animal Se for de frituras, viu? Tá? Levei no microondas por um minuto Agora, 150 ml de álcool Isso aqui é álcool 70%, pode ser álcool de 70 ao etanol Mexe sem parar Olha a espuma que tá Se você falar, ah, Manny, o meu não deu esse ponto Não leva a receita adiante Agora, o que a gente vai fazer? Vamos trazer Olha isso, a nossa mistura e vamos mexer Tá bom? Vamos colocar agora Pra dar o ponto aqui, gente De pasta Agora que ele estiver bem grosso, eu volto com vocês Olha aqui, meus amores, como que tá Olha o tanto que tá grosso Ó Vamos colocar um litro e meio de água fervendo aqui Gente, é álcool Pronto A espuminha já foi Eu tô aqui com esse alvejante Que boa Retirei aqui 200 ml Colocando aos pouquinhos Olha o tanto que clareou Olha isso Vamos encher esses potes E o resto a gente vai pôr em bomba, né? Porque se a pessoa não tiver potinho Pode pôr em bombinha também Ó, aqui a gente vai deixar Na hora que esfriar, a gente vai afinar Pra colocar na bomba Dá dois acessos aqui, viu? Vai esfriar tudo junto Gente, voltando aqui com vocês Com a nossa receita Gente, do céu Ela esfriou Em menos de três horas O restante, né? Que eu deixei na jarra A gente vai dar uma afinada nele Olha o meu Aqui eu tenho 500 ml de água Vou colocando aos pouquinhos Vamos aqui Ó Tá vendo? Dá pra usar tanto como passa Como detergente Vocês decidem Depois de fria É só colocar água Olha esse glicelina Ah, dá o tanto que ela ficou bonita Gente, ela é assim Meusuda, viu? Meu Deus Olha que luxo Ó Vamos lá Vai essa tampinha Toda manchada Olha isso Não cai fácil, não Vamos deixar cair Ó Olha que lindo Mais que aprovado, né? Meus amores do céu Vamos deixar aqui Meu Deus Gente, eu queria estar falando pra vocês Das apostilas do canal Bonindicas Caseiras O canal, no momento Tá com quatro apostilas A primeira apostilha Que tá passando aqui na tela Ela é com soda Com dez grandes receitas A segunda A apostilha Ela é sem soda Com 20 receitas Todas variadas A terceira É sem soda Também Com receitas únicas E a quarta Também Só de sabões Em barras Com soda Todas variadas Caso vocês queiram adquirir Qualquer uma Manda uma mensagem Nessa de zap de vendas Que tá aparecendo aqui na tela E já adquira a sua Nossa receita Gente, eu tô apaixonada Podem fazer pra vender Pra sua economia Tá bom, meus amores Compartilha bastante esse vídeo Deixe nos comentários Bânia, eu adorei E no mais, meus amores Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.